Eu não sei por que você briga comigo Será meu bem porque você não é feliz Eu que faço tudo para lhe agradar Mas não tem jeito, você vem me provocar Eu que faço tudo para lhe agradar Mas não tem jeito, você vem me provocar Será que estás arrependida? Porque em sua vida já tem um novo amor Se esse o problema desses níveis Não vai mais ter intrigas, adeus meu grande amor Será que estás arrependida? Porque em sua vida já tem um novo amor Se esse o problema desses níveis Não vai mais ter intrigas, adeus meu grande amor Eu não sei por que você briga comigo Será meu bem porque você não é feliz Eu que faço tudo para lhe agradar Mas não tem jeito, você vem me provocar Eu que faço tudo para lhe agradar Mas não tem jeito, você vem me provocar Será que estás arrependida? Porque em sua vida já tem um novo amor Se esse o problema desses níveis Não vai mais ter intrigas, adeus meu grande amor Será que estás arrependida? Porque em sua vida já tem um novo amor Se esse o problema desses níveis Não vai mais ter intrigas, adeus meu grande amor É o gênio e seus teclados E em breve O seu primeiro CD